Oi, eu sou o Pablo, meu nome é Taironi, eu sou a Oníqua, eu sou a Caixa, e meu nome é Austin E nós somos seus amiguinhos dos Pé-Card Perfumezalano, fumando a bravada forte, coque na cintura com o pentão de robocó Perfumezalano, fumando a bravada forte, coque na cintura com o pentão de robocó Esse é o trem da praça, respeita a tropa do ônibus, mas caiu do patamar e conflado em 2019 Oi, eu sou o Pablo, meu nome é Taironi, eu sou a Oníqua, eu sou a Caixa, e meu nome é Austin E nós somos seus amiguinhos dos Pé-Card Perfumezalano, fumando a bravada forte, coque na cintura com o pentão de robocó Perfumezalano, fumando a bravada forte, coque na cintura com o pentão de robocó Esse é o trem da praça, respeita a tropa do ônibus, mas caiu do patamar e conflado em 2019 Perfumezalano, fumando a bravada forte, coque na cintura com o pentão de robocó